O DENARC prendeu três traficantes na zona sul de Aracaju, é o desdobramento da operação Jardim do Édei. Eles foram presos no bairro Farolândia e ali, no conjunto Augusto Franco. Sara Medeiros está ao vivo e vai trazer detalhes na janela da informação. Sara, boa tarde. Olá Ricardo, boa tarde. Pois é, nós estamos acompanhando aqui a entrevista coletiva, o coordenador do DENARC, o delegado Oswaldo Rezende, está nos passando esses detalhes dessas três prisões e que é um desdobramento da operação Jardim do Éden, que foi desencadeada no ano passado e que prendeu traficantes de drogas sintéticas. Doutor Oswaldo, é um desdobramento, essas investigações já vinham sendo feitas. Inclusive, um dos presos, o Pablo, foi preso também no ano passado e já estava agindo novamente? O nome Pablo surgiu durante as investigações do Jardim do Éden. Mas, na época, nós não conseguimos provas contundentes que levasse a sua prisão ou indiciamento. Aguardamos chegar o momento oportuno, até que, em junho deste ano, a Polícia Militar conseguiu efetuar a sua prisão em flagrante. O Pablo passou a responder ao processo em liberdade, após a sua soltura em sede de audiência de custódia. Agora, em junho, foi uma oportunidade que surgiu para o Departamento de Narcóticos. Nossos investigadores entraram em cena. Conseguimos elucidar-se a um modus operandi, um grupo criminoso que estava adquirindo entorpecentes em Salvador, comprimidos conhecidos como Estas e o Bala, para serem distribuídos a jovens da classe média, em sua maioria e alta, aqui na zona sul da capital, através de uma outra pessoa, a Ana Cláudia, que havia sido recrutada, até deflagrarmos a operação nesta madrugada, vindo a prender três pessoas, dentre elas o próprio Pablo. Esse material que está aqui exposto, vou pedir até para o Hudson mostrar, ele foi apreendido onde? Eles foram apreendidos em três locais, né? Uma parte com a Ana Cláudia, no momento da venda, né? A um consumidor, uma tentativa de venda. Outra parte na casa da Ana Cláudia e a outra parte na casa do Vitor, que era a pessoa que transportava os entorpecentes do local de origem de Salvador até o seu apartamento, no bairro Augusto Franco. O Pablo, ele evitava estar em poder desses entorpecentes, até para não ser preso em flagrante, e recrutou pessoas, pessoas que guardavam droga em sua residência, que transportavam, que era o Vitor, e outra pessoa, que era a Ana Cláudia, que fazia venda a consumidores. A gente observa que tem balança de precisão, tem inclusive maconha também. Até sementes de pé de maconha, vocês aprenderam? Sim, essa semente provavelmente seria utilizada no processo de produzir rachixe, né? Era um tipo de droga diferenciada, que visava um público diferenciado, um público especial, que estaria disposto a pagar a mais para um produto diferenciado, que é uma droga sintética, uma maconha com um preço superior nesse mercado ilícito de narcóticos. Esses jovens, né, que foram presos, são universitários, inclusive? É, os traficantes, dos três, ao que parece, dois, fazem curso de graduação. É o público diferenciado, tanto o público do traficante, como o público do mercado consumidor. As investigações prosseguem, nós temos 30 dias para concluir o inquérito policial. Sendo identificadas outras pessoas envolvidas, nós tomaremos todas as medidas legais, cabíveis, atuando de forma bastante rigorosa. Muito obrigada, doutor Osvaldo, pela entrevista e pelas informações. Tá aí, Ricardo, então, os detalhamentos sobre, né, o desdobramento da operação Jardim do Éden e, como o delegado mesmo disse, né, o tráfico realizado por pessoas de alto padrão e que também quem consumia essa droga, pessoas de alto padrão. Ricardo. Obrigado, Sara. Obrigado ao delegado do Denarque, responsável pelo Denarque, 12 horas e 20 minutos. Obrigado.